A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Segundo informações, diferente do que foi divulgado anteriormente, a médica que seria destinada a TAPES para atendimento no Posto de Saúde do Centro pelo Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica não se apresentou para trabalhar. Uma nova solicitação foi encaminhada ao governo federal e até que seja destinado um novo médico, a unidade deve continuar sem atendimento de clínico geral.